Fazer uma viagem, uma compra específica ou até lidar com algum gasto inesperado são algumas situações que fazem a gente querer aumentar o limite do cartão de crédito. Bom, nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas de como aumentar esse limite e ainda te contar quais são os bancos que mais fazem revisões periódicas do comportamento financeiro dos seus clientes para aumentar o poder de compra deles. Para definir ou revisar o limite do cartão de crédito, as administradoras fazem uma análise do comportamento, situação e movimentações financeiras do seu cliente, além de analisar como estão sendo feitos os pagamentos da fatura do cartão. A primeira coisa a ser feita é utilizar o cartão de crédito de forma recorrente. Se mais de 50% do limite for utilizado em alguns meses, a administradora do cartão já começa a considerar a possibilidade de aumentar esse crédito quando você for solicitar. Em alguns casos, o aumento do limite acontece de forma automática. Para que as suas chances de conseguir o aumento do limite fiquem ainda maiores, é importante fazer o pagamento das faturas do cartão de crédito em dia e no valor total. Porque assim, a administradora vai entender que você utiliza o cartão de crédito com muita responsabilidade. Agora, se você estiver negativado ou com alguma renegociação de dívida em aberto, as suas chances de conseguir esse aumento são mínimas. Então, vale a pena primeiro quitar as dívidas em aberto, limpar o nome para depois conseguir aumento de crédito. Por fim, se o seu cartão de crédito estiver atrelado a uma conta corrente, antes de liberar o aumento do limite do cartão, o banco vai fazer uma análise das movimentações que você faz na sua conta. Por isso, é importante que você consuma os produtos e os serviços oferecidos pelo banco e crie um bom relacionamento com ele. Dessa forma, ele vai ter informações suficientes sobre o seu comportamento financeiro e vai ter mais condições de liberar o aumento do limite de crédito com mais facilidade. Bom, pessoal, colocar essas dicas em prática não é garantia de conseguir o aumento do limite do cartão de crédito, mas com certeza elas colaboram para a manutenção da sua saúde financeira, além de fazer com que as instituições financeiras te considerem na hora de liberar mais crédito. Bom, eu já te passei algumas dicas para ter mais chances de conseguir aumento do limite do cartão de crédito. Eu vou contar quais são os bancos que mais fazem revisão do comportamento dos seus clientes para aumentar o poder de compra deles. Santander, Neon e Nubank. Por realizar essas ações, eles são considerados os bancos que mais liberam aumento de limite. Esse foi o nosso vídeo sobre como aumentar o limite do cartão de crédito e eu espero que você tenha gostado dele. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Legenda Adriana Zanotto